Marimba Project Timor-Leste, se for formação, com a nova musical do artista Timor-Oansira. E a quarta-feira, Marimba Project Timor-Leste, encontro o artista Timor-Oansira, onde discute com a nova plana do projeto Marimba Nian, onde já a tu divulga música vai a nação HAT, Macanesan, Ángola, Guiné-Bissau, Moçambique, inclui Timor-Leste. Miguel Ángelo Jatete, fulano dezembro, Tinané, Marimba Project Timor-Leste, se for formação musical Nian, com a nova artista Timor-Oansira. O projeto Marimba é um projeto... O projeto Marimba foca a divulgação de música e a nação HAT, Angola, Moçambique, Timor, Guiné-Bissau e Timor-Leste. No Timor, nós focamos para o desenvolvimento artístico musical e a nação Serna. O projeto importante é que hoje na meculia não é importante teres para a Itabot-Cirato divulga, mas é que lá o curso, não é que se lá hoje é setembro, não espera que esteja barra que belto ir. Formação musical. Além da minha formação, não é focada na música, não é focada na desenvolvimento da carreira musical, não é a recuperação do arquivo musical, se não é que lá continua, ou a qualidade não é que ela adianta. De músicas, pressão de músicas. Além da minha embaixadora Projet Marimba Timor-Leste, Denilson Júnior, HATT, Marimba Projet Timor-Leste, se for formação na BMA gratuita para a artista Timor-Lensira, não é que se formação na RASIC, se aprende-lhe quando a publicação de música, que é o YouTube, que é o YouTube, que é o YouTube RASIC. É o que eu soube, porque 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 eu soube, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A plataforma YouTube, Spotify, Norte, Silvio, Meme, Itabia, Leretan, Osanguiceba.